Agora eu vou dizer pra você Sou mulher da família E o dinheiro era menino aí, né? Vai te afundar, parece? Ai, que medo Quer ela, quer ela, quer ela Não, quer ela Forçar lá, já tá pronto É? É só chegar perto do ponto Tá no ponto, né? Se quiser comer lá um salário, pode Três horas de chegar lá Chega aí, três horas O que eu tenho aqui? 75, mais ou menos Aqui tem aquele ontem, 8.02 Acabou aqui, mais de 62 Pode ter 20 Aqui de baixo Enfim só parado, né? Pô, e os caras falam que não viriam Aqui tem 384 metros. Que tal que é esse? Olha, a gente não tem 100 metros. Basta a cabeça. Eu ganhei bastante a cabeça. Basta a cabeça. Ó. Meu amigo. Basta a cabeça. Ó, tem essa. Basta a cabeça. Tem que poder aumentar. Pode aumentar. Pode aumentar aí. Puxa, vamos lá. Puxa, vamos lá. Puxa, a cabeça é a cabeça. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, lá até o piso. Tá. Tá passaneando um pequeno, né? Tá? Tocadinha. Aí. Olha aí. Nossa! C toda a cantor. Fala, vou lá. Fala! Fala, vou lá. Tá camado! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau. 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 Tchau.